Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom pessoal hoje estamos aqui novamente vocês curtiram pra caramba a volta dessa série estou trazendo mais vezes aqui pro canal eu tenho essa semana retrasada e estou trazendo de novo a semana que é, a gente está respondendo umas perguntas e eu estou aqui com a Nathalia a gente gravou um desafio saiu semana passada está tudo confuso porque eu não sei que vídeo que vai porque eu vou viajar procura ai a gente vai responder algumas perguntas posso teus perguntas hoje? não 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 a última eu vou criar um twitter só pra vocês falarem comigo verdade eu tenho a última coisa que eu fiz com a Nathalia 10 mil likes e 140 mil avaliações então vamos apoiar ele ok? vamos lá vamos começar aqui vamos começar caraca, eu já vi o Luiz causando aqui Luiz causando calma, calma, calma deixa eu achar as perguntas porque faz 12 horas que eu não estou no meu twitter o nego não entra no twitter cadê cadê tá, vamos lá bom, a primeira pergunta é do Luiz Luiz peixe o Luiz perguntou Lutalho é real? não não sabe o que é Lutalho? provavelmente é eu e ele é eu e xipu eu não pergunta do Vini o que você acha do Scoff faz com você tesouro? depende do vídeo eu fico puta não é sério porque eu sempre to dormindo ele me acorda e eu quase não durmo ele vai lá e me acorda eu odeio que me acordem quem é mais velho? mano, não era mala não eu sou eu tenho 27 anos meu Deus do céu é... vocês já fugiram de casa? cara, eu já cheguei a arrumar mala pra fugir eu também, mas... não, sério daí a mãe fala assim é, dava o que você comprou daí ela não levou nada aí ela levou tipo... uma pulseira, tá ligado? era a pulseira do leg ela levou a pulseira e foi tipo sem peito, tá ligado? tá pra fora idiota hum... 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 caraca, tem muita pergunta já tá muito vermelho hum... se vocês fossem dar uma volta ao mundo, por onde começariam? Las Vegas eu acho que eu não começaria por Vegas, cara eu ia pra... eu acho que eu ia começar por França não sei... é, então... ah, eu vou pra França é... meu sempre vai ser parecido é o meu sonho mesmo uma youtuber que vocês gostam? eu adoro anenha anenha? eu amo, juro, eu adoro anenha anenha? eu acho ela muito fofa uma youtuber que... mãe, eu não acompanho... anenha anenha é minha amiga, velho então tipo... anenha, ela é muito fofa tá, anenha anenha anenha, pronto anenha é... assiste Teen Wolf? sim não só história cabulosa série de gay e vocês já pensaram em morar em uma casa só vocês dois? me fudendo cara por enquanto não eu tenho planos de ano que vem fazer outras coisas carinha que ela faz carinha que ela faz carinha que ela faz eu tenho planos de ano que vem eu ir morar com o Luiz e tudo mais se vai estar do certo e... ela fica tristinha chato quando é o aniversário de vocês? 13 de julho olha... eu não sabia mesmo 6 de setembro é o meu vai cair no domingo o meu é agora tipo, eu não sei quanto tá aí nesse vídeo mas é agora tipo daqui 8 dias essa semana aí que eu vou tá fora e nessa semana vou fazer 15 aninhos é que dó eu vou fazer 20 anos galera mas com carinha de 15 vai mais 7 com carinha de 15 vai qual a música preferida de vocês atualmente? não tenho música preferida não, não a música os todos os dias olha bem do Taos velho eu ouço todos os dias daquela música do... o Player Town eu ouço todos os dias daquela música dele olha bem isso olha... caramba que tem no... o tema do Youtube tudo mais eu ouço todos os dias daquela música velho não tem um dia que eu não ouço gostam da série Flash? ela só vê série bosta velho ela só vê série bosta bom, eu já falei pra ela ver The Walking Dead não viu eu já vi pra ela ver Supernatural não viu eu já vi pra ela ver The Flash não viu eu já vi pra ela ver The Flash não viu eu já vi pra ela ver Arrow não viu a única série que ela viu que eu falei pra ela ver foi... Under the Dome e ela gostou foi a única muito legal Team Wolf é muito louco que ela não viu é Gate é... Game of Thrones ela não viu não gostei nossa ela não viu quase nada ta ligado tipo ela não curto nenhuma série massa tipo Arrow ela não viu também eu acho eu gosto de série mas... não... Flash é muito louco muito louco quem é o presileto dos seus pais? da minha mãe na verdade não sou eu acho que é você por que? sei lá elas não acham que é mulher de mim? não acho que não tá mas tipo é que a Natália ela... como que vamos dizer é que assim a Natália pede as coisas pra minha mãe ainda é que eu nunca... na verdade eu não acho que eu sou presileto por que eu nunca fui tão próximo da minha mãe tipo ela é só agora mas ela é ela é por que ela tem que pedir as coisas pra minha mãe então digamos assim é... por que eu sou que eu saí onde eu vou por que tipo é que eu sou menor eu trabalho já já ganho meu dinheiro já me sustento então eu não preciso tipo pedir nada pra ninguém mas eu respeito a minha mãe tipo peço opinião brava de tudo de por que gastar dinheiro mas... quantos anos tem a sua irmã? você tem 16? 17?! vai ser maior de idade do que vem realmente não monta nada tá ligada? nas brincadeiras de criança quem mais se machucava? você lembra da vez que eu vi isso na Alessandra? hã? você lembra da vez que eu vi isso na Alessandra? eu te dei um bicudo depois é engraçado eu te dei um chute eu não lembro o que que a gente tava fazendo tio velho como você ficasse com a Alessandra? eu só lembro um dia que a gente tava brincando nesse prédio aqui eu tinha uns 14 anos eu tinha uns 10 e 11 você veio você me deu um arranhão velho eu te dei um bicudo na perna eu tenho uma vez estourado com as vezes mas foi O bicudo na perna e a perna na parte de trás que a gente tem uma vez estourada foi certinho assim com as vezes foi O bicudo na perna eu juro mano eu nunca dei um bicudo tão certinho na minha vida mano juro foi lindo não tenho muito mais perguntas que negatividade mas o que? mais quanto tempo você perguntou na Alessandra? ok por que você gosta do Luiz? eu não gosto do Luiz por que ele insiste que você gosta dele? eu não sei eu juro que eu não sei você acha ele legal? como ele ta calado assim? nooo brincadeira 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 isso quando você ir pra BH quando algum evento de BH me chamar? to junto por que a pessoa é gerais acho que não tem muito mais não galera não tem muito mais perguntas vai ser um vídeo mais rápido dessa vez aí é então é isso aí espero que vocês tenham curtido eu não vou estar em casa pra divulgar esse vídeo então eu espero que vocês apoiem aí embaixo fica um like pro vídeo de vocês beleza? então mano passem no canal pra ver os vídeos de hoje também daqui pra sair do Minecraft o filme saiu três vídeos essa daqui é o quarto saiu meio de meia, três e meia, cinco... não, seis e meia, oito e meia sabe que ela ali acorda e eu exprimir pra mim as vezes? as vezes quase todo dia as vezes vou colocar também no vídeo porque ele tipo dá cinco e vinte e cinco então ele pede procurar ele cinco e vinte seis e vinte por exemplo daí eu acordo daí ele volta dormir da seis e vinte e cinco ele volta dormir de novo daí tipo eu tenho que pegar e levantar ele e as vezes tipo ou ele pede procurar ele de manhã daí eu acordo daí ele fala assim ah não precisa não daí ele fica pulso depois porque ele não acordou é tipo ele é uma mulher gente nada a ver irmão mas então é isso ai galera deixem aqui o like por debaixo aqui em baixo também tem o meu twitter o meu instagram e meu snapchat você é que coloca o seu também? pode por pode por pode por pode por então é isso ai galera um beijo um abraço e tchau tchau